E os usados, vejam só, estão em alta. Com os preços dos modelos novos lá em cima, quase 5 milhões de carros, motos e outros veículos usados foram vendidos somente este ano. Vamos ver agora quais foram os modelos mais requisitados. O mercado de usados voltou a ficar aquecido. Em abril, foram mais de 1 milhão e 300 unidades vendidas, um aumento de 11,3% em relação a março. Esse número leva em conta carros comerciais leves, caminhões, ônibus e motocicletas. Já no acumulado do ano, o número de vendas se aproxima de 5 milhões. No mês passado, o carro usado mais requisitado foi o Gol, da Volkswagen, com mais de 63 mil vendas. Depois veio o Fiat Uno e o Palio, seguido do Chevrolet Onix e o Hyundai HB20. A lista completa você encontra no olhardigital.com.br ou escaneando o QR Code aqui da tela. Mas o mais curioso de tudo é que o usado mais vendido, até mais do que o Gol, não foi um carro, mas sim uma moto. A Honda CG150 teve impressionantes 70.061 unidades vendidas em abril. E mais um mistério da galáxia pode ter sido desvendado graças ao telescópio James Webb. Ele descobriu que um exoplaneta conseguiu recriar a atmosfera depois de perdê-la. Vamos entender agora esse caso. O telescópio espacial James Webb foi responsável por mais uma descoberta impressionante na galáxia. Usando o dispositivo, pesquisadores descobriram que um planeta feito de lava, que acreditam ser composto de diamantes, desenvolveu uma segunda atmosfera depois de ter a primeira destruída pela estrela que ele orbita. O exoplaneta que estamos falando é o 55 Cancri, que inclusive já apareceu por aqui antes. Ele fica a quase 41 anos-luz do nosso sistema solar e tem uma largura duas vezes maior que a Terra. Ele também tem uma densidade maior. Por causa dela, cientistas especulam que ele possa ser composto de carbono, possivelmente cristalizado em forma de diamante, devido à pressão e ao calor. Outra característica de destaque é a proximidade do exoplaneta com a estrela que ele orbita, a 55 Cancri A. São apenas 2 milhões de quilômetros separando os dois. O que, em termos astronômicos, não é nada. Essa distância curta é justamente a razão da perda da atmosfera original devido à radiação intensa da estrela. E é aí que entra o estudo. As análises indicaram que o 55 Cancri desenvolveu uma segunda atmosfera, desafiando as expectativas dos astrônomos. Dois cenários principais podem explicar isso. O primeiro sugere a existência de uma atmosfera fina, composta de silicato vaporizado sobre uma superfície de lava. Já o segundo teoriza uma atmosfera espessa, desenvolvida ao longo do tempo devido ao vulcanismo. Nisso, o James Webb ajudou a esclarecer o mistério. Observações do telescópio, feitas durante um eclipse secundário por lá, ajudaram a descartar a possibilidade de um planeta de lava nua. No lugar, eles indicaram a presença de uma atmosfera substancial. Um dos pesquisadores explicou como isso acontece. A alta temperatura mantém a superfície derretida, permitindo a dissolução de gases na lava e a formação dessa atmosfera secundária. Os detalhes da composição dessa segunda camada são outros mistérios que também já têm hipóteses. E quem sabe em breve o James Webb não ajuda novamente a desvendar tudo isso.